Caxias, Caxias! Caxias, Caxias! Caxias, Caxias! Caxias, Caxias! Caxias, Caxias! Epson, tua chegada ao Caxias, como é que foi a conversa e esse acerto rápido para defender o Clube Grenat? Bom dia! Bom dia! Pra mim foi uma coisa muito rápida, até porque sei um pouco da história do Caxias, uma camisa de peso no futebol brasileiro, então quando o convite chegou a minha, pensei duas vezes, aceitei o convite pelo objetivo que o Clube tem, que é o acesso a ser, então fui bem acolhido, agora espero estar o pronto o mais rápido possível para ajudar o Clube. Tu és um segundo volante, tem característica de fazer bastante gols, também estava fazendo no teu Clube anterior, como é que tu pode descrever para o torcedor do Caxias e também tu era um dos líderes do elenco, o capitão da equipe? Sim, sim, era capitão lá na equipe Nova Nécia, né? Sou um cara que chegou bastante na área ali, né? Procuro aqueles espaços ali que às vezes o marcador não consegue acompanhar, né? Espero também ajudar muito o Caxias aí, né? Deus quiser com gols e com o objetivo do Clube que é o acesso à Série C. Tu tens uma carreira consolidada já, atua também em futebol de Santa Catarina, né? Como que tua experiência pode ajudar o Caxias a conquistar esse acesso? Sim, sim, eu tive uma passagem pelo Camboriú lá em Santa Catarina, no Brusque. Nos últimos três anos aí, graças a Deus, tenho feito um grande trabalho, né? Espero que aqui no Caxias também não seja diferente, que possa ser, né, grandes jogos, possa marcar meus gols e ajudar a equipe do Caxias. Já pôde acompanhar a equipe contra o Aimoré, né? O que tu achou de estilo de jogo? Já teve também uma conversa com o Gerson sobre a sua utilização? Sim, sim, eu tive aqui no estádio acompanhando, né? Gostei muito, né? Apesar da equipe ter saído atrás do placar, mas em nenhum momento abaixou a cabeça, eu acho que isso está bem focado no novo objetivo e cheguei aí pra ajudar e somar junto com os companheiros. Como tu planejas essa disputa pelo time titular? Tem o Eliezer, tem o Marlon, não sei se tu pode fazer também uma primeira função no meio de campo. Como é que tu vai tentar cavar teu espaço na equipe? Ah, cara, trabalhando, né? Respeitando, né? São grandes jogadores, né? Respeito muito, mas eu fui contratado aqui pra ajudar o clube, né? E todo o apoio eu vou dar a eles e também quando surgir a oportunidade é poder estar pronto e ajudar o clube. Como é que tá se sentindo? Tá pronto? Caso haja necessidade de ser utilizado em Concórdia? Sim, sim, tô pronto, né? Já estive com um grupo, né? Um grupo bem sadio, os caras me receberam super bem, então tô bem tranquilo e tô trabalhando pra estar pronto já contra o Concórdia. O Caxias foi vice-campeão gaúcho, ele tem uma exigência por acesso também. Como é que é pro jogador que tá chegando ter essa responsabilidade junto com os companheiros de conquistar esse acesso? É, a especialidade a gente sabe que é grande. A gente tem acompanhado também os últimos anos, tem chegado, né? E não conseguiu o acesso, então a torcida espera muito, né? Quando surgiu o convite, né? Eu aceitei mais por causa disso, pelo objetivo que tem. Então a especialidade é grande, mas ao mesmo tempo é muito feliz em estar vestindo a camisa do Caxias. Gosto de gols, você também gosta de fazer gols, né? Tá vivendo uma fase iluminada também, né? Gosto de fazer meus gols, né? Graças a Deus, né? A Aron tá sendo abençoado aí, que ele continue assim fazendo os gols, né? Que boa aventura eu tiver na equipe e fazer o gol também, quem vai ganhar é o Caxias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.